Gosto dessa conversa miúda Onde a gente nem se escuta Só o tum-tum-tum dos corações Gosto desse olhar que me traz paz Com você eu posso mais Esquecer tantas razões E o paraíso está aqui Bem aqui Só aqui Nós somos livres Que nem as aves lá no céu Que nem barquinho de papel Descendo as águas desse rio Nós somos livres O teu querer bate com o meu Que o seu mundo sou só eu Você é minha eternidade Lá... 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 No nosso primeiro encontro Você me pediu para dirigir seu carro E suas palavras foram Se depender de mim Você será para sempre minha companhia E aqui estamos Você é o rapaz romântico dos meus sonhos Que levam flores Que levam flores Leva lanche Abre a porta do carro Prefara surpresas Escreve os cartões mais bonitos Tem a música preferida para ir embora Faz de cada momento o melhor momento Eu tenho tantas palavras para te descrever Uma hoje em especial É paz Você é a minha paz A parte mais bonita da minha vida Quando você chegou Seu cavaleirismo Sua proteção E sua alegria Transformaram não só os meus dias Mas também o da minha família Você é um menino homem Que se importa com o próximo Tem um sorriso largo Alma leve Uma história tão linda Já venceu uma grande batalha, né? E eu tenho muito orgulho de você Seus olhos falam pelo coração E quanto mais eu te conheço Mais me encanto E agradeço por dividir a vida com você Você me ensina um pouquinho todos os dias Me ensina a ir com calma A dar valor no tempo A não deixar de sonhar Me ensina a acreditar E me ajuda a não desistir Se eu estou triste Preocupada Ou cansada Seu abraço E até o seu silêncio É capaz de me fazer sentir melhor Eu não imaginei Que o moço que eu conversava O dia todo Todos os dias E me convidava pra sair Todo fim de semana Durante cinco meses Não fosse desistir E se tornaria meu melhor amigo E o amor da minha vida Quanto carinho Amor Respeito E admiração Eu tenho por você Sempre que eu penso em nós Na nossa história Em tudo que já construímos E ainda vamos construir Meus olhos brilham Que em cada momento difícil Os nossos corações Voltem pro dia de hoje Que tá lindo, né? Muito Voltem pra nós Pra nossa sintonia E pra nossa cumplicidade Prometo continuar sendo Sua parceira de vida Até bem velhinhas Te amo Muito Pra sempre Também te amo muito, amor Que lindo Bom É difícil começar a falar E usar apenas Um, dois, dez Ou quantos sejam adjetivos Pra expressar Quando você é especial Em minha vida Quando eu lhe vi Pela primeira vez Despertou em mim Um sentimento Que eu jamais havia sentido Quando eu olhava você Com seu jeito negro Sorriso lindo e perfeito No rosto Ali eu enxergava A princesa que é Que você é O que eu queria ao meu lado Por toda a vida Foram meses E eu tentando Me aproximar de você E ter a chance De nos conhecermos melhor E te confesso Que eu não iria existir Nunca Porque eu tinha certeza Que você seria Um grande amor E mudaria completamente Tudo que eu achava Que era ser feliz Sim Eu era feliz Mas não por completo Antes de te conhecer Namorar Noivar E agora se tornar Seu esposo Nossa Você é a mulher Que eu sempre quis Entregar meu coração Aí agora Ter você ao meu lado É um presente de Deus Algo que agradeço a ele Todos os dias Algo que não consigo explicar O amor que você desperta em mim Seu carinho E cumplicidade Faz de mim um homem melhor Ter sonhos E realizações Hoje O dia mais feliz De minha vida Feliz pelo casamento Diante de todos Que estão aqui Diante de Deus Desculpa Eu quero dizer amor Que eu te amo muito E declaro Que quero você Pra sempre Com minha mulher E prometo Te respeitar Cuidar de você Te amar Mesmo depois De velhinhos Com nossos rugos Nossos cabelinhos Brancos Te dando Muito carinho Muito amor Respeito E prometo Te tratar Como a princesa Que você merece E é Obrigado Por acertar Minhas limitações Por me amar Querer estar Nos meus abraços Nos meus beijos Pelo resto De nossos dias Prometo Em nome Do nosso amor Me dedicar Incansavelmente A você E a nós Vamos construir Algo que nos torne Cada vez melhores E mais próximos Um do outro Pode ter certeza Que eu me esforçarei E vou gastar Todas as minhas forças Para fazer de você Nossos filhos Nossa família As pessoas mais felizes Deste mundo Eu amo muito você Priscila Sobrando com ele Isso nunca mudará Nós somos livres Que nem as aves Lá no céu Que nem barquinho De papel Descendo as águas Desse desírio Nós somos livres Por teu querer Que o seu mundo Sou só eu Você é minha eternidade Você é minha eternidade Que o seu mundo Eu soube Você é minha eternidade Que o seu mundo É meu amor Que o seu mundo É meu amor E meu amor